Para demonstrar a diferença entre os sintetizadores, eu criei essa cena teste aí. Lembrando que aqui em cima, no Blender, tem vários jeitos de visualizar, o mais basicão é esse, que mostro só. Vou mostrar para vocês o que que eu fiz, isso aqui é a minha câmera, eu tenho um plano base, esses duas rosquinhas aqui em cima, elas vão ser uma iluminação para essa cena, tá? Eu tenho uma esfera, eu tenho esse dado de RPG que está com um bevel por cima, tenho um macaquinho e tenho esses dois cubos aqui. Quando eu peço para o Workbench renderizar isso, é isso que ele me mostra. Eu poderia mudar isso aqui por um match cap, eu poderia pedir para ele colocar uma cor aleatória em cada objeto e tal, mas é só isso que ele mostra. Agora eu vou tentar renderizar essa mesma cena usando o Eevee. Olha o que acontece. Tem algumas cores aí, mas claramente isso aqui não é a iluminação que eu pedi, né? E esses objetos, eles têm transparência, eles têm outras características que o Eevee não está me mostrando. Ele pode mostrar, mas vai dar um trabalho, eu vou mostrar isso para vocês depois. Agora vamos ver no Cycles como que essa minha cena fica. Tá vendo aí? Então eu tenho essa esfera do meio, ela é um espelho, ela reflete totalmente a luz, ela é bem lisinha também. O meu dado de RPG, ele é translúcido, ele é um material meio transparente, simulando como se fosse um vidro ou um acrílico aí. O meu macaquinho, ele está com um material que tem um subsurface, ou seja, ele simula uma certa transparência da superfície para simular certos materiais orgânicos, né? Como se fosse uma pele humana, como se fosse uma folha de uma planta, uma coisa assim. Então a luz atravessa a superfície e quando ela pega a resposta, ela tem duas informações de cor diferentes aí, que desse efeito meio parecendo pele, alguma coisa assim. E esses dois cubos atrás, eles são neutros, eles são totalmente cinza, só para a gente visualizar como que a luz está chegando neles. Então o que está acontecendo aqui? Quando eu peço para o renderizador como o Cycles renderizar minha cena, cada pixel da minha imagem, o Blender vai mandar um raio de luz em linha reta, seguindo a direção da câmera. Esse raio de luz vai atravessar minha cena até encostar em alguma coisa sólida. E aí ele vai informar para o Blender qual é a cor que esse pixel deveria ter. Primeiro, o renderizador tem que fazer isso para cada pixel. Então se você tivesse uma imagem 2000 por 1000 pixels, estou arredondando o valor a próximo de Full HD, já são 2 milhões de pixels que você tem que calcular individualmente. E tem outro problema. Aqui, na minha tela, o Cycles está renderizando 1024 amostras de cada vez. O que ia acontecer se eu pedisse para ele calcular só uma amostra por pixel? A minha imagem fica muito granulada. Algumas coisas que são muito óbvias, ele calcula, mesmo com apenas uma amostra, ele já calcula bem. Olha no alto daquela esfera espelhada, as duas rosquinhas de luz aparecem normal. O meu fundo transparente, que é esse cinza aí, que está refletindo na pele, na esfera, também não tem problema. Agora, quanto mais as coisas vão ficando complicadas, mais granulada a imagem vai ficar. Então, onde eu tenho luz indireta, sombra transparente, objeto transparente, subsurface, etc., vai ficando cada vez mais granulada. Se eu tivesse, por exemplo, uma garrafa com uma água dentro, coisas assim, vai ficando cada vez mais difícil de calcular. Então, uma amostra geralmente é pouco. O Cycles tem outra opção aqui embaixo, que é o Denoise. Isso daí é um filtro que ele aplica em cima da imagem, que tenta remover o ruído artificialmente depois do render. Então, o resultado não ficou muito realista, mas ele consegue. Olha como que com apenas uma amostra ele já me deu uma imagem bem razoável, que dá para entender bem melhor o que está acontecendo do que sem o Denoise. Então, se você está tentando achar uma imagem lisinha, com acabamento mais bonitinho, igual os crentes costumam gostar, O Denoise é uma maneira de cortar o seu tempo de render. Ele te entrega um render mais limpinho, com menos tempo e com menos amostras. Eu vou desligar ele, por enquanto, para ele não engarnar a gente. Eu vou começar a aumentar a quantidade de amostras aqui, para a gente ver a diferença. Eu vou tentar colocar umas quatro. Então, agora o Cycles vai renderizar cada pixel. Ele vai tentar chutar o valor umas quatro vezes. Vamos fazer isso na janela de render oficial mesmo, para ver o que acontece. Está renderizando. Espera um pouquinho. Está aí. Uma, duas, três, quatro amostras. Está vendo que cada amostra vai chegando mais perto de um resultado preciso, digamos assim. O padrão do Blender, quando você liga e ele cria um projeto novo. E você começa a renderizar. O normal deles são, sei lá, 4.096 amostras. Isso é um negócio assim. Um, dois, três, quatro amostras. Obrigado.